E eu quero falar da conta também da comunidade internacional, porque a gente tem visto críticas muito intensas ao direito internacional e à Organização das Nações Unidas, que disse agora que vai fazer uma nova reunião. Aí todo mundo já fala, isso aí vai sair de nada. É a pior reunião que poderia acontecer. Por que isso está acontecendo tanto, Cleber? Olha, eu acho o seguinte, eu acho que o grande problema aí é a questão americana em relação ao veto, das proposições que o Brasil fez e que outros países aderiram à sugestão do Brasil. Mas desde a guerra da Ucrânia e Rússia, já vem se falando muito sobre o Conselho de Segurança da ONU. O quanto ele tem sido ineficaz para criar resoluções e principalmente para conduzir qualquer diálogo em conflitos como o da Rússia e da Ucrânia e agora entre Israel e o grupo terrorista. Olha, me permitam dizer, mas do ponto de vista da obediência das questões que envolvem a ONU, me parece que ninguém está dando muita bola para a ONU. Tanto a guerra da Ucrânia, quanto a questão da faixa de Gaza, me parece com todo o respeito em relação a essa organização internacional que prevalece a burocracia, há necessidade de se resolver a coisa na prática. Então, do ponto de vista geral, eu concordo com o governo brasileiro no sentido de se reformar as questões que envolvem a ONU e a participação da pluralidade, porque o Brasil não é mais aquele país de 1940... Perdão, a ONU não é mais aquela organização internacional de 1946, não reflete mais a realidade mundial. Então, qualquer tipo de discussão em relação à paz, em relação a cessar fogo, é óbvio que Israel não vai dar bola para isso. É óbvio, Israel quer vingança. Israel quer eliminar o Hamas. E só tem um jeito de eliminar o Hamas, entrar na faixa de Gaza e matar as pessoas que comandam esse grupo terrorista. Isso não tem jeito, isso é remediável. Uma hora vai acontecer. Agora, o meu grande medo é na hora que isso acontecer, qual será a reação da Síria, qual será a reação do Irã, e qual será a reação do partido político resbolar que ocupa o Líbano. Isso me assusta muito. Eu vejo que tem muitas pessoas que talvez esperam da ONU, que a ONU vai realizar alguma coisa. Que ela venha como uma santidade. Exatamente, ela vai aparecer com o seu exército, eventualmente, e fazer com que a paz impere em determinada região. E, na verdade, não é nada disso. O que os organismos internacionais são, olha, é um conglomerado de estados, cada um com seus respectivos interesses. Muitos deles não batem uns com os outros, então fica muito difícil de chegar num grande consenso. E mesmo que chegasse também, claro, isso fortalece a narrativa, questão de pressão internacional, eventualmente de alguma sanção que seja feita em bloco, isso sim. Agora, o que a gente precisa tirar da cabeça de muitas pessoas que acreditam é que a ONU vai surgir, de alguma maneira, com o seu exército ali para resolver todos os problemas do mundo. isso não existe, essa possibilidade. Samantha, quero muito te ouvir sobre isso. Então, eu concordo com os colegas, né? Essa demora na ONU dar uma resposta, coloque em xeque a própria credibilidade e a capacidade dela lidar com conflitos dessa natureza e dessa magnitude. Para o direito internacional, haveria alguma ferramenta que ele pudesse tomar mais ou não? Então, agora, é muito interessante, porque com a negativa, né? Com o veto do Estados Unidos do Conselho de Segurança, isso vai para uma Assembleia Geral, que vai ser agora, na quinta-feira, e há pedido, salvo engano, da Rússia e da China, que querem que todos os membros da Organização das Nações Unidas se manifestem e se coloquem no sentido de apoiar a resolução ou não. Claro que isso tem uma eficácia muito mais simbólica do que efetivamente real de solução dessa questão entre Israel e o Hamas. Mas é algo que a gente espera que aconteça nessa Assembleia e uma pressão também em relação aos Estados Unidos. Porque desde a guerra da Ucrânia, agora no Conselho de Segurança da ONU, o país que veta tem que justificar por quê que vetou e as autoridades podem questionar. Inclusive, a autoridade palestina pode questionar o veto dos Estados Unidos. Portanto, isso vai ser relevante muito mais digamos assim, num plano normativo do direito do que efetivamente eficaz. Até desde a criação da ONU, a gente não vê nenhuma reação da ONU eficaz no sentido de um combate, num conflito como esse. Até porque isso envolve grandes potências. Eu perguntaria o seguinte, será que existe derrubada do veto? Existe o fenômeno da derrubada do veto? O Congresso vai derrubar? O Congresso vai derrubar o veto? É isso que é o problema, né? Fala, Luiz. Eu acho que a ONU, ela reflete hoje um mundo polarizado que a gente tem do lado Estados Unidos e seus aliados europeus, que são, eu tenho os Estados Unidos, a Grã-Bretanha, a França são membros permanentes do Conselho de Segurança. E você tem do outro lado um outro bloco, que é Rússia e China. Então, tudo que um bloco quiser, o outro vai vetar. Eu acho que por isso que a ONU se torna ineficaz. E aí eu trago de novo aquele raciocínio do começo do programa, a gente falando, a gente tem outros conflitos acontecendo. A gente tem uma disputa que pode virar uma guerra entre Estados Unidos e China. A gente tem a guerra que a Rússia invadiu a Ucrânia. E a gente tem a China, a gente viu recentemente, tentando normalizar as relações entre a Arábia Saudita e o Irã. Ou seja, esse grupo das autocracias, das ditaduras, que é China e Rússia, está tentando puxar para o seu lado a Arábia Saudita. E o lado dos Estados Unidos e da Europa está tentando puxar também a Arábia Saudita. Então, é essa briga que se reflete dentro da ONU. Nunca vai ter um consenso, porque a gente está num mundo polarizado, numa guerra fria 2.0.